Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te perco, ai, ai, se eu te perco, hein Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te perco, ai, ai, se eu te perco Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te perco, ai, ai, se eu te perco, hein Sábado, fute na balada A galera começou a dançar E passou uma menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Tava no mundo na balada A galera começou a dançar E passou uma menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, 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 se eu te pego Ai, 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 se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou uma menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Sábado na balada A galera começou a dançar E passou uma menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego